Olá, muito bem-vindos a mais um webinar promovido pelo CTR Redes e a Rede Construção Digital. Estamos muito felizes aqui de mostrar um pouquinho da nossa empresa, trocar um pouquinho da nossa experiência. Mais adotada por esses grandes players, eu acho que a gente estaria com a nossa missão cumprida. E agora a curva já inverteu, a gente já vê ela crescendo novamente, o que é muito bom. Eu acho que a gente tem algo a colaborar, mas principalmente a gente tem muito a aprender. Mas como a gente é construtor e incorporador no Brasil, então não deixa de ser um exercício que a gente faz há muitos anos, que é se adaptar. Como é que as cidades podem se tornar mais saudáveis, além de mais inteligentes no ponto de vista do smart, mas também saúde. As empresas vão ter que se reinventar para esse mercado menor. Na rede, o que temos lá? São 36 empresas na cadeia produtiva. É a gente mobilizar a cadeia produtiva para impulsionar um movimento de transformação digital. Onde você confia no taco do seu grupo? Eu acho que isso, para mim, como mensagem é muito forte. É o que mantém a gente pulsante como um grupo bastante forte, bastante competente no que a gente se propõe. E o BIM é uma das preocupações de escalar. Como é que a cadeia produtiva se mobiliza para impulsionar isso? Então, aqui vamos. Até a próxima, a quem é quem na rede de construção digital. Namastê!